Não Esqueça E às vezes dava cola E a gente namorava No escuro do cinema Eu chorei quando você saiu de cena Pra fazer curso normal em outra cidade Eu fui pras forças armadas Completei maioridade E você na minha história Me matando de saudade E depois cair no mundo Dessa minha trajetória É um milagre te encontrar agora E o pior é que agora Você já tem compromisso Tem aliança no dedo E eu também O melhor é ir embora Que é pra evitar o risco De partir ao meio O coração de alguém Desejo pra você Paz e saúde Que o bom Deus lhe ajude Pra você cuidar dos seus Pra mim cuidar dos meus Mas deixe os nossos sentimentos Se entregar neste momento Antes de dizer adeus O pior é que agora Você já tem compromisso Você já tem compromisso Tem aliança no dedo E eu também O melhor é que eu também O melhor é ir embora O melhor é ir embora É pra evitar o risco De partir ao meio O coração de alguém Desejo pra você Paz e saúde Desejo pra você Paz e saúde Que o bom Deus lhe ajude Que o bom Deus lhe ajude Que o bom Deus lhe ajude Pra você cuidar dos seus Pra mim cuidar dos meus Mas deixe os nossos sentimentos